Eu estava tendo que fazer uma audição no Rio de Janeiro e uma audição no Natal para usar bailarinos do Rio de Janeiro e para usar bailarinos de Natal. Não, eu ia para Natal como quem fazia Copacabana e Ipanema. É uma coisa assim. A gente costuma falar nessa linguagem técnica de dança que ela tem um coup de plié maravilhoso. Seria um peito de pé. Ela tem um pé muito bonito quando ela dança. Qualquer bailarina, qualquer pessoa que trabalha com o corpo, gostaria de ter esse pé que ela tem. A Marina é uma profissional muito disciplinada, o que eu acho que ajuda muito. Não tem como você fazer dança e não ensaiar. Tem um momento que ela dança com bailarino. Um rapaz eleva a perna dela e a perna dela parece que dá um tempinho. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vou sentir tudo que eu sempre quis. Vem de uma saída aqui. Vem de uma saída aqui. Deixa eu te dizer só mais uma vez. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Boa noite, Natal! Mulheres vão juntas ao banheiro Mulheres ainda querem casar Algumas gostam de... Qualquer artista... Para, 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 para... Para, 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 para... Para, 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 para... Para, 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 para... Para, para, para para...